Sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, o presidente Lula visitou as áreas atendidas. Vamos chamar agora o Ronaldo da Silva, que traz os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para toda a nossa equipe e boa noite também para a nossa audiência desta hora. Uma operação do governo federal, em conjunto com as Forças Armadas, já foi iniciada. O objetivo é atender as demandas da população que sofre com os temporais. Mais de 1.500 militares da Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira realizam resgates e atendimentos nas áreas atingidas pelas chuvas. Quatro aeronaves prestam apoio e mais seis estão à disposição. O presidente Lula acompanhou os trabalhos em alguns locais atingidos e garantiu recursos para atender a população. Da parte do governo federal, não faltará nenhum esforço para que a gente possa, não só, trabalhar arduamente, como já está trabalhando as Forças Armadas brasileiras. O governo federal montou um gabinete de crise para acompanhar a situação. Lula ainda cobrou os ministros do governo para que apresentem ações concretas para a reconstrução das áreas atingidas no Rio Grande do Sul. Com aumento no volume de chuvas, o Lago Guaíba, principal via fluvial que atravessa o estado, corre risco de transbordar. O governo gaúcho alerta para o risco de novos deslizamentos de terra e rompimento de barragens. Eduardo Leite declarou o estado de calamidade pública por 180 dias. É impossível chegar a todos os lugares, ainda mais com o evento climático acontecendo, ainda com o maior esforço que nós estejamos fazendo. Então, se colocar em situação de segurança e, claro, também nesses municípios, pelo volume de chuva que já tivemos, o risco geológico é muito grande. Obrigado. Obrigado.